Salve! Salve, olha a chave! Chave? Risquei na sobrancelha, humilde, hein? Chaveada! Meu Deus, quanto louco! Só homem bonito, só modelo, fala tu! Nossa, esse aqui da ponta é muito gato! Esse daqui é muito lindo, ó! E aí, galerinha, tudo bem? Aqui em Palão Arreda! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado e uma dica em Macau excelente pra vocês! Navegando aqui, você encontra os seus jogos favoritos! Aqui tem os meios de pagamentos ideais pra você! Tudo isso de forma rápida e fácil! Esperando que embarque no Hype! Todo o site do Hype Games, seguinte, o link vai estar na descrição do vídeo, então fica ligado! Aqui, ó, coloca o diamante e ganha 10% de bônus! É muita vantagem, Tropinha! E além disso, Tropinha, tem várias formas de pagamento, tem débito, tem caderno de crédito, tem boleto... É super seguro, é rápido! Vai ir lá bastante, Tropinha! Não se esqueçam, aqui embaixo, na descrição do vídeo, temos o link, colhem lá! Peguem muitos diamantes, gemacons de vocês, bastante! E é isso, Tropa! Bora pro vídeo! E no vídeo de hoje, você vai ver... Salve, salve, Matilha! Como vocês estão? O Kaizeira aqui na apresentação pra mais um vídeo da Headcanes, diretamente aqui do Canil! Só os nobão, não os trago! E hoje a gente vai fazer um vídeo diferenciado aqui, a gente já tá aqui com o nosso setupzinho HyperX Fit AOC preparadaço pra gente entrar no Omegle, que é um site aí, pra resenhar com a galera, o webcam, vamos ver como vai ser a reação da galera de encontrar com a gente, ver se a gente acha uns players de Free Fire, umas galera de outros países aí, e vamos ver o que vai dar! Demorou, 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 demorou! Ei, Toss Menorzão, salve! Sai! Bora, rapaz! Da Laude! Da Laude não, pô! Que Laude, mano! Da Laude é embaçada, mano! Que é Headcanes, pô! Que que é isso aí, mano? É time de Free Fire, irmão! Você joga Free Fire? Eu gosto, pô! Ah, então tem que torcer pra Reds, tá ligado, né, mano? É, então é isso, irmão! X1, X1? X1 agora! Brasília sim, meu e tu, uma dozinha pra cada um! Salve! Olha só, mano! Eita! Ei, nós mesmo, cachorro! Salve, salve! Patifação, mano! Cê é louco, tô com fã, mano! É, nós, dog! Acompanha nós lá no Free Fire? É, mano! Cê é doido, eu assisti direto! Aí sim! Então o Marulho também tá aí! Tá vivo, é doido! É, nós, pô! Salve! Nós é jogador de Free Fire, conhece? Nós é jogador... Todos são os gatinhos! Que isso! Salve! Salve, ó, a chave! Chave, risquinho na sobrancelha, humilde, hein? Chaveada! Meu, que esgotou! Só homem bonito, só modelo, fala tu! Nossa, esse aqui da ponta é muito gato! Esse daqui é muito lindo, ó! É só um teste, dói! E esse loirinho ali atrás também, olha, né? Olha só! Gatinho! E aí, loirinho? E aí, loirinho? É o webcam que deixa assim, mano! É tudo filtro! É tudo filtro isso daí, é mentira! Não tem filtro não! Cê vê na vida real... Não, não tem filtro não! Eu só tô aqui só pra de figurante mesmo! Qual o nome de vocês? Esse aqui é o Morato! Esse aqui é o Anreda! Esse aqui é o Dexter! Alemão! E o Chefão! Ai, gente, vocês são muito bonitos! Muito obrigado! O meu... O meu é Madanza! Procura a Madanza P lá no Instagram, sou eu! Mas é isso, ó! Um beijo pra vocês aí, ó! Satisfação total! Não acredito! Não acredito o quê, irmão? Fala tu! O que que tá passando nessa cabeça aí? Fala pra nós! Vocês são gostosos, né? Caralho! É isso, mano! Era só um teste, boy! Tu é, mano, ô louco! Tu que deixa, hein, meu chão! Ô, mano, sua firmeza! Como que é seu nome? Meu nome é Alman! Alan, e o do menorzinho aí? Também, né, viado? Vinícius! Vinícius, vocês jogam Free Fire? Não, não acho! Vocês assistem LBFF? E pra quem que vocês torcem? Fala a verdade, meu irmão! Eu não tenho muita torcida pra algum time, tipo... Me inspira em todos os tipos! Pode crer! Agora tu é torcedor da Red, então, demorou? Então, beleza, mano! Vai começar a torcer pra Red a partir desse sabadão aí, já, ó! E fala assim pra nós, ó! Crossroads é da Red! Crossroads é da Red! É isso aí, né, Nozara? Tamo junto! É nóis! Salve, família! Salve, tropinha! Paranazão, filho! Não tem como! Paranazão, certeza! Você é do Paraná? Você é do Paraná? Ah, é Paraná, meu irmão! Esse cara aqui é o Coronel Vivida! Você conhece Coronel Vivida? Não, não tô ligado não, muito! Ó, Curitiba aqui, ó! Ah, esse aí, mano! Firmeza! Vocês assistem os campeonatos de Free Fire aí, aliado? Ah, eu tinha participado de um faz pouco tempo, mas fui eliminado, né? Não foi campeonato, mas foi tipo um torneio pra entrar na trepa, tá ligado? Ah, pode ir pra pô! E você é mestre? Eu era! Depois que ele iniciou a temporada, eu desci pra orça! Acontece, né, mano? Agora eu tô pra cima! E aí, mano? Suave? Caraca, o que vocês são? Nós é jogador de League of Legends, mano! Você é príncipe? Olha o meu amigo Titã aqui, ó! Melhor ADC do Brasil, velho! Meu irmão é mó fã de vocês! Ô, mano, fala pra ele lá que o Yoda mandou um salve pra ele, então, mano! É nóis, é nóis, Menosara! Tamo junto, hein! Salve! Salve! E aí, tio Sulave? E aí, meu carrega quebrada? Ó, o bigodinho tá em dia, hein, meu aliado? Tá ligado! Ai, moço! Vale! E aí, mano, como cês tão suavão? O Madanza tá com o código do Bandeiranga, ele caiu lá no Instagram dele, só pedir, mano! Vou mandar aqui pra você, ó, no chat pra você, ó! Só ir lá, Madanza P, pedir no privado lá, que ele joga pra vocês lá o código. Rio de Janeiro? Conhece o Vicente Cria? Não! E o Pifon? Pifon Zada, pô! Pifon era da Red também, aí do Rio de Janeiro, Criazão do Morro, tá ligado? Não, tá ligado! Um gelo em pé ou um gelo agachando? Agachando, né? Ah, cê tá ligado, né? É isso aí, mano! Cês, cê fala um negócio assim, cês assiste a LBFF aí? Lógico! Cê viu que nós tá em primeiro lá, né? Lógico! Ah, velho! Não, nós tá em décimo, tio! É zoeiro, né? Mas é, nós, pô! Sabadão traz por nós lá, hein? Sai! Ai, moestrão! Cê é modelo, mano? Caraca, mas cê tá perdendo uma oportunidade, hein! E aí, vocês, é da Red, da onde? De que jogo? De CS, mano! Cê curte jogar um CS, mano? Jogava, mas só uma tem que ser! Agora eu já saio do todo! Ah, pode crer, mano! Pode crer! É bom! É muito melhor que Free Fire, né, mano? Já lança o próximo já! Muito melhor! Free Fire! Esses caras que jogam Free Fire, eu não entendo, mano! PUBG é muito melhor, velho! Muito bom, né, mano? O que que cê acha do jogador de Free Fire? É mesmo? Ô, louco, tio! Ah, você já de Free Fire, né? Que eu tô vendo aí falando! Nós é do Free Fire mesmo, tio! É nóis, tio! Tamo junto! Salve! Só o posto de quebrada! Sai, monstrão! Ó o bigodinho na régua! Sai, monstro! Ó! Cabelinho na régua, bigodinho, hein? Uau! E é, menor? Quero ouvir tua voz, mano! Fala com nós! Eu? Eu? É, doido! Tranquilo! Ó o Nargão! O Nargão! Paranazão! Pode pedir que ele é do Paraná! Você é do Paraná? Ó, na Red Cane! É nóis, cara! Pera, pera, você é do Paraná! Eu conheço a Princesa Erika e eu consigo seguir! Eu jogo sem faro também, eu sou mestre, eu jogo pra caralho! Me contrata! Me contrata! Me contrata! Vou contratar você ser narrador do nosso leilão de gado! Você fala muito rápido, mano! Você é do Paraná, irmão? Tô em live? Tô em live? Pela atenção do rosto, eu vejo que é do Paraná! Isso aí, meu aliado! Você viu? Tamo junto, hein! Tamo junto! É nóis! É nóis! Salve! Opa! O cara é o filme do Gayser, né? 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 Ó, o Gayser, esse é o da Red Cane! Eu tiro uma pretinha aqui, ó, eu jogo Free Fire! Ah, aí sim, hein! Esse moleque aqui parece o alemão da Red Cane! Mas é o alemão da Red Cane! E aí, BNzinha, de boa, mano? Peraí, peraí, que eu posto aqui nos status! Vai, posta aí! Marca nóis, hein, tio! Não, aí nóis vai entrar no chat alternativo aqui, nóis contra! Manda salve aí, troca! Salve! É nóis! É nóis, ô, você vai sair no YouTube, demorou? Mentira! Verdade! O que você queria falar? O que você quer falar pro YouTube aí, tem? Sem falar palavrão, hein? Tipo assim, é, eu sou muito fã de vocês, do One Red também, né, tá ligado? Todo mundo aí! É isso, pô! Tamo junto, hein! Grande abraço! Ó o carnaval! Êêêê! É, então, mas tem mais... Ó o Zeva! Hey, what's up, man? Ah, ninguém vai falar com nóis? Oi! Olá! E aí, como estás? Tô bem, eu sou brasileira! Ah, que bom! E aí, como você tá aí? Tá morando na Argentina, Fia? Aham! E de onde você é, aqui do Brasil? Tô no Rio de Janeiro! Você joga Free Fire aí na Argentina? Não! Não, nós é jogador de Free Fire, nós tá aí na captura aí de uns players de Free Fire aí pra trocar uma ideia. Ah, entendi, não joga não, perdão. Não joga? Então demorou, falou! Isso aí foi o vídeo de hoje, moleque! Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham dar risada. Se você apareceu no vídeo, já põe aí que momento você apareceu. Demorou, muito obrigado aí pela participação de todos. Se você gostou também desse tipo de vídeo, vai e floda aí nos comentários que a gente faz a parte 2, beleza? Tamo junto aí, galera! Continuem nos apoiando! E aí 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 E aí